Tem quatro brindes de sorteio. Tem quatro brindes de sorteio. Tem três que tem dono. Olha, eu vou ver. A auditoria. Tem três que já tem dono. Tem três que já tem dono, é isso. Eu nem sei o resto ali, está certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meu. Tem um kitzinho de copos de cerveja do Game of Thrones. Está certo? O resto ali, meu, um monte de eletrônico. Quem quer eletrônico, não é? Vamos deixar aqui, deixar aqui para cair, não é? Muito bom. Vai ficar muito feliz. Deixa eu ver se... Não, está bem protegidinho. Está certo? Nem se cair, não é problema. Está bom, não é? Pode cair. Oi? Pode cair, não é? Vamos derrubar. Não, beleza. Massa. Só vou deixar aqui para a galera lembrar que vai ter aqui. Presente da Cisco. Certo? Então, mais uma vez, quero agradecer a Cisco por estar aqui. O pessoal da Cisco ficou aqui até super tarde, não é? Está certo? Eu sei que ela estava ali preocupada de hora de ir embora e tudo mais, assim, de estar aqui. Mas é isso mesmo. Mas eu queria aproveitar um pouquinho o seguinte, galera. A gente está aqui, um dos principais objetivos do Grupo de Usuários é a gente, a gente está aqui para a gente crescer na carreira. A gente ter a oportunidade, a gente melhorar, melhorar na tecnologia, melhorar nos nossos empregos, melhorar nos nossos projetos. Certo? Eu fico super orgulhoso, né? Estava falando com o Hélio aqui. Não vou falar o que você falou ali fora, porque não dá para falar, né? Mas, assim, é muito pessoal da vida dele e tudo mais. Mas eu fico muito orgulhoso com pessoas como o Hélio, como o Elas, como o Otávio, que estão aqui na frente, estão aqui falando, né? Que a gente viu desde que começou a carreira e as dificuldades que passou e que chegam aqui em situações fantásticas, como o Elas acabou de me contar, né? Do que aconteceu com ele, foi muito bacana e tudo mais. Então, assim, e é o que a gente quer de todo mundo, né? Existe uma... Olha, nós estamos hoje, acabou de sair a reportagem da Exame, né? Eu fui até interessado nessa reportagem, mas nós estamos numa carreira absolutamente fantástica, absolutamente fantástica. A necessidade dos envolvidores no mundo é muito alta, é muito grande. E a gente tem uma oportunidade muito bacana e, para isso, depende da gente. A gente precisa melhorar, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer o que precisa fazer, o que quer que seja. Então, eu quero aproveitar esse momento, os 10 minutos, para, em vez de eu ficar falando um monte de coisa aqui, eu vou perguntar para vocês, né? O que que hoje, se você tiver que parar para pensar, o que que hoje está pegando a sua carreira? Qual que é a sua maior frustração, o maior problema, a maior dificuldade que você está enfrentando a sua carreira hoje? Porque o meu objetivo aqui, eu vou pegar aqui, três perguntas, pode ser não? Dá tempo? Vou pegar as três, quatro perguntas aqui, então quem quiser perguntar, levanta a mão logo, tá certo? Vou pegar as três, quatro perguntas e eu vou te ajudar hoje aqui, para você crescer na sua carreira. Quem é o primeiro? Aproveita, hein? Valeu. Acho que hoje, hoje, eu trabalho na Econocom, que é um parceiro da Cisco com a Dynamics, eu, por muito tempo, fui mais técnico e pré-venda e hoje eu tenho um cargo de gestão. Acho que um desafio para mim hoje, como carreira, é como conciliar o técnico com gestão e você manter essa questão de gestão e, assim, evoluir na capacidade de gestão, mantendo essa bagagem técnica, mantendo esse conhecimento e, então, conciliar essas duas coisas, acho que é o desafio. Conciliar o técnico com gestão, muito bom. Tem muita gente, essa pergunta é bem bacana, porque tem várias, várias questões, né? Tem gente que está mudando do técnico para gestão, gente que está mudando da gestão para o técnico, gente que não quer mudar, porque tem medo do que vai acontecer, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. O que mais? Como evoluir, como desenvolvedor, no nível de júnior, quando vocês vão pleno, o que eu preciso fazer? Você está no nível júnior? É. A sua frase é sobre você. Isso. Tá, beleza. Então, como evoluir? Como evoluir para que... Como é que a cara espera de uma pessoa plena, sem o ponto de seguir? Beleza, tá certo. Então, assim, né? Júnior. Agora, você fez uma pergunta interessante, né? Que você... Como eu sei, né? E quando eu tenho a confiança. Pô, agora eu sou... Posso falar, agora eu sou pleno. Pronto. Se não for pleno, eu vou pro mercado. Tenho essa confiança. Ok, massa. Beleza, né? O que mais? Nunca programei como eu começo. Nunca programei? Que massa, meu. E você veio... Qual que o seu objetivo você veio fazer aqui? Ah, não. Conhecer a galera? Não, não, não. Na verdade, assim, eu programei na faculdade e tal, mas, como foi dito, é uma carreira que... Piadinha estilo Otávio, né? O cara começa com a mentira, né? Nunca programei. Não, cara, aqui... Não, eu já programei na faculdade, tá assim, né? Mas, beleza. É que não é necessariamente sobre mim, mas... Ah, mas é você, beleza. É o amigo do amigo dele. É o amigo do amigo. Amigo do amigo, nunca programou. Eu nem conheço o cara também. É, beleza. Como... Enfim, o que é necessário pra fazer isso, por exemplo? Ok. Mas você tinha outra questão que você começou a falar, que eu te deu a opinião pra contar piada, mas... Não, não, é exatamente isso. Ok. Como eu começo. Como eu começo, como eu começo. Beleza, ótimo. O que mais? Fazer a transição, se você já tem alguns anos de experiência, mas não tem nada a ver com tecnologia, programação. Como você se vender pro mercado? Ah, você tá numa outra área e você quer pra tecnologia, é isso? Tá, né? É... Ok. Beleza, né? O nosso público feminino tem alguma dúvida, não? Porque as mulheres costumam não falar. E aí? Alguma dúvida, não? Tem poucas mulheres, né? Não? Tudo tranquilo? Sem pressão. Sem pressão. E vocês... Vocês são desenvolvedores já... O que que pra vocês é um desenvolvedor assim, ó, esse cara é bom? Ok. Então, você... Mortalizado, é... Os lojas... É o que... Geralmente vão nas piadas. E aí? Mais uma aí? Vai lá. Cabe mais uma. Bora. Eu não sei se cabe mais uma. Cabe mais uma. Eu tenho que resolver bem rapidinho. Fala. Como ser um agente de mudança... Uma pessoa que transforma a sua empresa pra sair um pouco do... 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 Sair um pouco do... 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 ou de atitude para ajudar a sua empresa a evoluir para uma coisa mais moderna. Ah, entendi. Agora entendi. Como se eu agir de mudança para que a empresa seja mais moderna, né? Isso. Ok, beleza. Ótimo. Acabou ou não? Tem uma dúvida ou está só a expressão? Está só a expressão. É isso aí. Se eu responder essas aqui, está bom? Todo mundo sai feliz ou não? Bem, então assim, já que eu sei que eu não sou capaz de responder todas, então eu vou fazer o seguinte, vou dar um presente para vocês antes de eu sair aqui. Se você for nessa página aqui... Procura no programa. Ok. Se você for nessa página aqui, we.code4... Está na internet? Está, né? Ok, beleza. Se for nessa página aqui, we.code4... Dá para ler, né? Calma, não vou fazer mais. Assim, eu tenho um livro que fala os cinco passos para você se tornar um desenvolvedor fantástico, você ter liberdade na sua carreira e tudo mais. Se for nessa página aqui, está certo? Tem um QR Code aqui embaixo, você coloca o seu nome no seu e-mail, você vai ganhar o meu livro no seu e-mail. Está certo? Se você não quiser aqui, você pode ir na Amazon e comprar o livro na Amazon também, mas você pode receber de graça de mim. Está certo? Está certo? Então, né? Se você quiser, tem um QR Code aqui embaixo, está certo? E você pode receber um livro de graça. Está certo? Então, enquanto eu respondo aqui, vocês vão... Só colocar o nome e-mail, você não precisa pensar muito, e eu posso começar a responder as perguntas. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui, então. Primeiro, deixa eu falar... Vou começar pelo que é ser um DevBall. Está certo? Eu acho que pode ter muitas... Tem muitas ideias do que pode ser um DevBall. Está certo? Mas, para mim, um bom Desenvolvedor é aquele que é capaz de trabalhar em excelentes projetos. Certo? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Desenvolvimento de software não é um conhecimento. Eu sei que nós, desenvolvedores, somos apaixonados, quase que viciados em conhecimento. Mas é engraçado que a gente é viciado em conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o conhecimento não é o mais importante. Quer ver? Quem aqui já comprou um curso online, pagou para um curso online e não assistiu? Está certo? Então, nós somos viciados. Isso é vício em conhecimento. Eu compro, 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 compro... Está certo? É vício em conhecimento. Eu acho que o conhecimento é tão importante que eu paro por ele, mas eu não tenho conhecimento. Certo? Outro exemplo interessante. Quando você submete o seu currículo para o emprego, inclusive, certo? A empresa que eu trabalho, a Suma Tecnóloga, está contratando, tá? Se alguém quiser, você pode vir falar comigo. Mas, se você coloca no seu currículo. Você coloca no seu currículo quantos livros você leu? Você coloca os cursos da UDN que você fez? Sim. De vez em quando, né? Depende. Vai ser mais cinco, né? Agora, o que você coloca no seu currículo de verdade? A experiência. A experiência. O que você fez. Certo? Então, o bom deve é aquele que entende, certo? Entende que o que conta não é o conhecimento, é o que eu fiz. Porque isso gera um ciclo virtuoso. Por quê? Em tudo, não é só deve, não. Em tudo na vida, esse ciclo virtuoso pode acontecer. Que é, se você é um bom deve, certo? E as pessoas te chamam para trabalhar em um bom projeto, o que acontece? Você tem maior experiência, certo? E aí você se torna um deve melhor. Se você se torna um deve melhor, o que acontece? As pessoas te chamam para projetos mais legais e mais importantes. E, portanto, você se torna um deve melhor ainda. Certo? Então, quem participa em projetos massa, cresce como deve. Quem não participa, não cresce. Certo? Isso é verdade para tudo, meu. Para tudo. Você pega lá, jogador de futebol. Jogador de futebol que vai jogar em times bons, que está jogando em vez de estar no banco, esse cara cresce, né? Ele joga melhor. Melhor. Se fica em time menor ou fica no banco, ele não cresce e não avança. Certo? Certo? Então, e esse, inclusive, a gente já tem um paradoxo, né? Uma lei, certo? A gente chama a lei de Mateus. Que está, né? No Novo Testamento, né? No livro de Mateus. E fala, né? Quando Jesus fala, certo? Que para... É meio crítico, inclusive, né? Eu não estou falando de religião aqui, não. Mas é meio crítico essa mensagem, né? Que para quem tem, tudo será dado. E para quem não tem, tudo será tirado. Eu não sei. Tem várias situações na nossa vida que essa lei se aplica. E numa delas é isso. Habilidade, galera. Habilidade. Quem tem, vai ter mais. Porque vai ter mais chances de aplicar ela. E vai ter mais. Quem não tem, não vai ter chance de aplicar. E não vai ter. Então, esse é o nosso paradoxo. Você quer ser um bom dev? Vai aplicar. Certo? Agora, qual que é a vantagem? No nosso mundo de dev, a gente tem controle sobre isso. Por quê? Meu, a empresa não trabalha em coisas legais. Beleza. Mas o Otávio trabalha em coisas muito massa porque ele quer. Projetos open source. Os melhores projetos do mundo estão disponíveis na internet. Você não precisa ficar esperando a minha empresa decidir. Eu posso ir lá e trabalhar os melhores projetos do mundo. Certo? Então, você pode construir esse caminho. Você pode construir, ter mais habilidade. E quem tem mais habilidade, terá melhores projetos. E quem tem melhores projetos, terá mais habilidades. Você pode entrar nesse processo. Basta você querer. Certo? Então, isso não depende dos outros. Não depende como os outros veem você. Não depende como os outros confiam ou não confiam em você. Depende de você. Então, se você quer fazer, você pode. Não é pesado para todas as profissões, não. Tem muita profissão que você só entra nela se você for indicado, se você for não sei o quê, se você tem estudado em uma escola, blá, 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 blá. Mas na nossa profissão, você tem total escopo. É a sua decisão. Então, se você for e quiser, você vai crescer. Agora, tem um problema. Esse é o chão. Posso arriscar em algum lugar? Posso arriscar aqui, né? Esse é o chão, meu irmão. Tem uma cadeira aqui, não? Não tem. Tem aqui. Eu chamo isso de espiral do crescimento. Tá certo? Você trabalha em prato massa, tá certo? Isso faz de você uma pessoa com cara melhor. Um desenvolvedor melhor. Ou uma desenvolvedora melhor. Isso faz de você trabalhando em prato melhores. Tá certo? Isso faz de você melhor, um desenvolvedor melhor. Então, essa é uma espiral do crescimento. Certo? Só que tem uma coisa faltando nessa espiral. Que é a conexão entre eu melhoro e eu sou chamado prato melhores. O simples fato de eu melhorar não me garante que eu vá trabalhar prato melhores. Isso é um problema. Tem muitos desenvolvedores que fazem isso. O cara fica lá melhorando, 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 melhorando. E ele nunca sabe se eu tô bom. Eu nunca sei se eu tô bom. Então, eu nunca pego prato bacana. Eu nunca trabalho pratos legais. Eu nunca confio em mim mesmo. Certo? Então, qual que é o que tá faltando aqui? O caminho do meio aqui. Tá certo? Né? É você compartilhar o que você sabe. Certo? Por quê? Pra você trabalhar nos melhores projetos, as pessoas que precisam de você nos melhores projetos, precisam confiar em você antes que elas precisem de você. Certo? Porque se eu confio em você antes que eu preciso de você, quando eu precisar em você, eu vou pensar em você. Agora, se eu não confio em você, porque eu não te conheço, eu nunca te vi, eu não sei quem você é, eu não sei o que você sabe, quando eu precisar de você, eu vou pensar no Elger, que eu conheço e sei quem é. Certo? Então, o que acontece? Ou você compartilha o que você sabe, pra que as pessoas confiem em você, antes que elas precisem de você, pra quando surgir um projeto elas te chamarem, ou você perde pras pessoas que são confiáveis. Portanto, elas vão ser chamadas antes. Certo? Então, isso que falta. O que acontece? Você melhora, você melhora, você compartilha o que você sabe, porque você compartilha o que você sabe, você é chamado, pra colocar isso bacana. Por que você é chamado, proleta bacana? O que acontece? Você melhora. Aí você compartilha o que você sabe, você é chamado, proleta bacana. Certo? Essa é a verdadeira espiral do crescimento. E o coisa massa espiral está no seu controle. Quem decide compartilhar é você. Você não precisa esperar os outros decidirem por você. Certo? Quem decide melhorar é você. Aonde quer que você entre nessa espiral, está valendo. Certo? Você pode ter sorte de conseguir um prato massa, um amigo seu te chama e você vai trabalhar um prato massa. Interessa. Você pode decidir melhorar a planta própria. Você pode decidir melhorar a planta própria. Você pode decidir começar a compartilhar. Eu estou começando, então eu vou compartilhar meu aprendizado que é começar. Você pode decidir aonde você entra nessa espiral. Aonde quer que você entre, você consegue fazer a espiral rodada. Certo? Então quem é pra mim um bom deve? Certo? É uma pessoa que entra nessa espiral. Certo? Que entra de cabeça nisso. Certo? Que se coloca pra crescer. Porque pode até ser que ele não seja bom agora. Que ele não tem muita oportunidade. Mas se ele entra nessa espiral, ele vai crescer. E vai ter oportunidade. Faz sentido isso, galera? Beleza. Então agora eu vou responder o resto aqui. E, por sinal, eu falo bastante disso nesse livro, tá? O resto vai ser rapidinho aqui. Então, como é que eu começo a programar? Certo? Você precisa começar a fazer. A fazer. Mas se você começa a programar, a programação não é um aprendizado. Programação é uma habilidade. Portanto, se você só aprende programar, programando. Então, se você quer programar, pensa num problema qualquer. Ah, eu já fiz um pouco na faculdade. Ou, eu já fiz um pouco na faculdade, tem um amigo meu que quer começar e não sabe. Então, eu posso ajudar esse amigo meu a começar. Vou falar do Otávio Santana aqui. Otávio Santana, quando começou, aprender a programar em C, ele falou o quê? Vou programar um softwarezinho, né, de fazer um loop, não sei o que lá. Foi o que ele fez? Não. Ele se inscreveu no Kern, na lista do Kern e do Linux. Falaram que vou programar o Linux. Certo? Aí, fizeram o quê? chutaram ele pra fora, né? Ele não sabia nada, só chutaram ele pra fora. Aí, ele fez o quê? Opa, meu cachaca. Aí, ele fez o quê? Então, não quero acelerar de C, vou aprender Java. Então, vou pra onde? Eu vou pra lista da marca virtual Java. Certo? Onde ele foi muito bem recebido, certo? E tá até hoje, né, e se tornou um dos maiores programadores Java do mundo. Se você quer programar, vai programar, meu. Certo? Eu sempre conto a história do Pedro Carrillo. O garoto, quando eu conheci ele, ele tinha 11 anos. E parecia que tinha 6, assim, era um molequinho desse tamanhozinho, assim. E o Pedro, quando eu conheci ele, a programação dele era louca, assim, era um língua e são, ele misturava pedaços de JavaScript, PHP, Java, era uma zona. Mas, desde o primeiro momento que eu conheci o Pedro, eu falei, cara, você é um excelente programador. Por quê? Ele não sabia programar, ele aprendeu tudo quanto a própria, sozinho. Mas, tudo que ele fez, foi para resolver o problema. Minha mãe é costureira. Certo? Mas, começou assim, eu jogo joguinhos, cansei de jogar joguinho, vou fazer joguinho para mim. Para resolver o problema dele. Né? Aí, quando eu aprendi a programar um pouquinho, ele falou assim, caramba, minha mãe é costureira. Ela está lá sofrendo, né, que ela não sabe quanto dinheiro ela ganha no final do mês. Então, ele fez uma aplicação para a mãe poder controlar os clientes quando ela ganha. Certo? Né? Não é nenhum ERP, não, meu. Tá certo? Não é nada especial. Ele fez uma aplicaçãozinha para a mãe. Aí, o pai dele tem um lava rápido. Certo? Ele fez o quê? Vai ter uma aplicação para o pai dele gerenciar os clientes no lava rápido. Isso é o programador, meu. É o cara que não sabe programar. Mas, ele vai atrás porque a programação é uma ferramenta para resolver problemas. Certo? Então, assim que a gente começa, vai resolver problemas. ó, cinco habilidades básicas para você ser um desenvolvedor fantástico. Se você fizer essas cinco todos os dias, você vai ser um desenvolvedor fantástico. Cinco habilidades básicas. Primeira delas, ler código. Vai ler código todo dia, meu. Segunda, escrever código. Certo? Terceira, entregar código. Porque não adianta você ler e escrever e ninguém usa. O Pedro entendeu isso, meu, com 11 anos de idade. Certo? Ele fazia só e entregava para a mãe usar. Fazia só e entregava para o pai usar. A maior frustração do Pedro, quando eu o conheci, é que ele fazia um só para ele pagar. A família dele não tinha conta grana. Nem tem até hoje. O Pedro hoje trabalha na hora. Certo? Certo? Trabalha na hora. Não sei se está lá até hoje, mas acho que está. 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 Não sei se eu tive. Certo? Beleza. E a maior frustração do Pedro, quando eu o conheci, é que ele pagava a própria escola, estudava em uma escola particular, ele pagava a própria escola fazendo sólido para a escola. Certo? Eles não tinham grana, então eles pagavam a bolsa integral e faziam sólido para a escola. E a frustração dele era o software que estava feito, funcionava, os alunos gostavam e a escola não usava. Certo? Ele queria entregar. Mas não conseguia. Certo? Então, entregar código é fundamental. Aí, essas habilidades são óbvias. Todo mundo espera essa, não é? Agora, as duas menos óbvias. Certo? A habilidade que faz você um desenvolvedor. Essas aqui, essas três habilidades, colocam você como escrevedor de código. Certo? Mas a habilidade que faz você um desenvolvedor de software é você resolver problemas. Certo? Essa habilidade é fundamental. Um desenvolvedor de software é alguém que resolve problemas escrevendo código. Certo? Certo? Então, é isso que é um desenvolvedor de software, alguém que resolve problemas. Se não resolve problema, você não está crescendo. E, por último, a habilidade que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, compartilhar o que você sabe. Compartilhar o que você sabe não é a habilidade mais importante. Não é. Mas é a que mais faz você crescer. Certo? Por quê? Porque é o elo entre o você melhorar e o você ter oportunidades fantásticas. Certo? Então, essa habilidade é fundamental. Beleza. Ok? Vamos lá. Como evoluir como desenvolvedor júnior, né? Ou pra ser, etc. É isso aqui. Você vai fazer essas cinco habilidades todos os dias, meu. Certo? Porque um júnior, ele sabe um pouco dessas coisas aqui, mas ele não sabe a fundo. Ele não entende direito. Ele não sabe escrever código muito bem. Ele não sabe como é que entrega o código na empresa dele. Ele não entende essas coisas a fundo. Um sênior entende isso muito mais. Agora, eu vou dizer pra vocês assim. Qual é a diferença pra mim? Qual é a maior diferença entre o júnior e o sênior? Vou contar pra vocês. O júnior, certo? Ele sabe alguma coisa. Ele tá lá. Eu sei. Caraca, como eu sou bom. É impressionante. Você conversa com o pessoal que acabou de sair da faculdade. Tá conversando esses dias com o amigo meu. Que é o amigo meu. Eu já estava de sair da faculdade. Cara, ele fala de um jeito. não é? Que assim, é uma certeza absoluta. Você aí usando o jacar-tee. Eu sou muito mais o spring. Né? O cara fala com uma certeza absoluta. Né? Esse é o júnior. Ele sabe. Ele sabe aquele pouquinho que ele sabe. E você ouve ele falando, você que é um cara que faz de vida, ele tá contando até que tá certo. Mas você tá vendo o que ele tá falando, por conta que ele não sabe. Né? Aí, o que acontece com o júnior? Ele dá um passo além. Ele cai no mercado e aí, ele descobre que ele não sabe. O que acontece? Ele se desespera. Caraca! Você tem que aprender tudo. Né? Nossa! JavaScript, Java, PHP, PHP, tudo. O cara fica desesperado. Ele compra um monte de coisa, não sei o que, muito estresse. esse é o júnior. O sênior é o cara que sabe o que ele não sabe. E tudo bem. Certo? Eu não sei desenvolvimento mobile. contêner. Mas eu sei que eu não sei. No dia que eu precisar, no dia que eu precisar fazer uma aplicação que precisa de contêner, eu sei. Cara, eu preciso de contêner para fazer isso. E eu vou aprender. isso é o sênior. É o cara que consegue estar desesperado. Consegue resolver problemas. Ele não está desesperado pelo que ele não sabe. Ele está sabendo. Ele sabe. Ele está acompanhando o mercado, ele acompanha a indústria. Ele fez um... Ele já ouviu falar dessas coisas todas. Ele sabe guardar. Meu, contêner. Isso é para isso. Cloud, isso é para isso. Java Facts, isso é para isso. Grau VN, isso é para isso. Beleza. No dia que eu precisar de alta performance, opa, deixa eu mandar na Grau VN. Porque lembra, desenvolvimento de software, galera, é uma habilidade, não é um conhecimento. Não é eu conhecer tudo. É eu saber usar as coisas. Eu tenho que fazer. O que adianta eu conhecer tudo de Grau VN e eu demorar para fazer? Certo? Então o sênior é aquele cara que vai a fundo. nas coisas que importam. Certo? E aí, quando você fala assim, como que eu tenho confiança de saber que eu não sou pleno? Se você não tem confiança, se você é pleno, você não é. Certo? Ah, mas peraí, mas tem um cara júnior que se acha sênior. Bem, isso é outra coisa. Ele não sabe que não sabe. É diferente. Certo? Mas o cara que é sênior, você não precisa ficar provando para ninguém que ele é sênior. Certo? Ele está tranquilo. Ele confia na própria habilidade. Por quê? Porque ele pratica aquela habilidade. Ele pratica cinco coisas. Ele confia, meu. Joga o problema para mim que eu resolvo. falei aqui brincando. Brincando não é sério, né? Porque a Suma está contratando. Mas eu falei mais desse exemplo agora. Quando a gente vai conversar com alguém, tá certo? Nós somos uma empresa de consultor, a gente resolve os problemas mais difíceis. Tá certo? Os problemas mais complicados do nosso cliente nós resolvemos. Meu, você acha que eu consigo colocar num cliente um cara que, meu, eu não sei? Eu não tenho certeza? Não, meu. Mas eu tenho que saber de tudo? Não. Eu preciso ser o cara que vai ser, meu, chá comigo. Eu resolvo. Eu não sei. Mas eu vou saber. Esse é o sério. Certo? Então, quando você tiver a confiança que você sabe resolver problemas e que você mata no peito e fala, meu, chá comigo. Eu vou descobrir, eu vou fazer. Beleza. Certo? A sua senioridade já está muito avançada. Ok? É... Beleza. Certo? Agora, o mercado, o mercado tem nomes tão diferentes, meu, que a gente nem nunca nem sabe. Certo? Eu estava outro dia, eu já conheço gente que é sênior e recebe como estagiário e eu conheço gente que é estagiário e recebe como sênior. O mercado é louco. Certo? Então, o que você recebe ou que a sua empresa te chama não quer dizer nada necessariamente. Tá? É... Agora, duas coisas que a gente colocou aqui. Né? Sair de outra área ir para a TEC, tá certo? E conciliar o TEC com a gestão. Vou falar um pouco dessas duas coisas. Olha, quando você está de uma outra área e ir para a TEC, meu, traga tudo com você. Tudo! Absolutamente tudo. Tem uma aluna minha, por exemplo, que ela é da área de saúde. Ela está querendo entrar na área de informática. Meu, se ela é da área de saúde, o que ela sabe? Ela sabe o vocabulário. Ela sabe o que significa, sei lá, um ataque cardíaco, se ela sabe o que o médico precisa. Ela conhece o vocabulário. Portanto, se ela fosse uma desenvolvedora do mundo bancário, ela é uma desenvolvedora que não sabe desenvolvimento e não sabe nada do mundo bancário. Certo? Agora, se ela for desenvolver software no mundo de saúde, ela é uma desenvolvedora que não sabe desenvolver, mas ela conhece o vocabulário. Ela sabe os problemas. Ela conhece as empresas. Ela conhece as pessoas. Ela conhece os processos. É muito mais fácil. Você aprendeu a linguagem de programação, você aprendeu tudo isso. Então, se você quer mudar de área, traga tudo com você. Tudo! Tudo que você conhece, tudo que você fez, porque tudo que você fez na vida conta. não necessariamente tudo que você aprendeu, mas tudo que você, que está nascido aqui, fez na vida, conta. Porque o que conta são suas habilidades. Então, traga tudo com você, que é o que a gente tem que falar aqui do conciliar o técnico com a gestão. Está certo? Se você veio do técnico e virou gestor, traga tudo com você, meu, traga o seu conhecimento, o seu vocabulário, o seu entendimento. Traga isso com você. Não adianta você sair de ser um bom desenvolvedor e você vai gerir um tipo de vendas. Porque agora você está perdido. Então, se você quer virar gestor, vai gerir algo técnico para que você possa trazer as coisas com você. Certo? Aí a pergunta, a pergunta não foi bem essa, a pergunta foi e o contrário, se você é um gestor e quer virar técnico, meu, traga tudo com você. Se você é gestor, você gerenciava um tipo de desenvolvimento, digamos assim, gerenciava um tipo de vendas. Diz que é virar desenvolvedor. Certo? Meu, vai desenvolver sócio e RP. O sócio que a galera sabe usar, que você é um vendedor, sabe usar. Porque você vai ser um excelente asset para um time que precisa desse conhecimento. Certo? Agora, a pergunta não foi essa, a pergunta foi como eu concilio. É bem simples conciliar, é muito mais simples que você imagina. é simples. Saia da área, escolhe um primeiro, escolhe um, porque não dá para fazer os dois. Certo? Escolhe um mesmo sem jogar na moeda. Escolhe um. E dado que você escolheu um, o outro se remove do caminho crítico. É simples, meu. Você quer ser gerente e continuar codificando? Vai codificar uma ferramenta para o seu time, vai codificar o site de final de ano, vai codificar um protótipo que a empresa vai usar, vai codificar uma dava tecnologia que a empresa não usa ainda. Vai codificar algo que, se precisar parar para você gerir o seu time, você pode parar. Está certo? Porque o problema de você deconselhar as duas coisas não é se deconselhar as duas coisas. O problema é que o cara quer assim, não, eu quero ser o desenvolvimento principal e quero ser o gestor. Beleza. Aí, um belo dia, o software para de funcionar e produção e tem uma crise no time porque alguém saiu, por exemplo. E aí você faz o quê? Você cuida do time ou cuida do software? É. Você não sabe o que fazer. Por quê? Porque eu quero ser os dois. Então, se você quer ser técnico e gestor, seja técnico. Então, seja gestor, não seja técnico e gestor, seja gestor e seja técnico em uma competição crítica. e o inverso não é verdadeiro. Você quer ser técnico e também fazer gestão? Beleza, então seja técnico, seja desenvolvedor e vai gerir até o fim de ano da empresa. Vai gerir o grupo de usuários que o seu jato está precisando. Está certo? Quer aprender a gerir? Vem com a gente aqui e vem nos ajudar a organizar as coisas porque a gente precisa de gestores. E aí você sai do caminho crítico. Um belo dia, quando o software está falando em produção, você liga para mim e fala assim, Helder, olha só, eu me comprometi a organizar a reunião da Cisco hoje, mas eu não vou conseguir porque o meu software está em produção. Você pode dar para mim? E beleza, você está fora da missão crítica. Então, conciliar as duas coisas não é tão difícil assim. E por último, como ser um agente de mudanças? Eu e o Edson e a Ná, criamos, tocamos durante uns dois anos um programa chamado Spirato DevOps. O objetivo do Spirato DevOps era bem simples. Era a gente se tornar agente de mudança. A gente ser caras de DevOps em empresas que não queriam DevOps. Como que é que você se torna agente de mudança? Você muda. Certo? Você muda. Para de falar com os outros, o Edson, tem que fazer uma coisa diferente aí. Ô, Otávio, faz um negócio diferente. Para de falar com os outros, meu. Faça você. Seja você um exemplo. Faça você. Aprenda você. Aplique você. E aí chega o seu amigo e fala assim, meu, está vendo você estar aí hoje o dia inteiro aí se batendo e tudo mais? Eu estou indo embora para casa. Eu estou indo embora agora às seis. Eu vou aprender o seu já. Vou comer pizza lá. E você vai ficar aqui se ferrando. Sabe por quê? Porque você não está fazendo teste. Deus pode sentar com você? e te ajudar a fazer teste. Porque aí você vai ficar tranquilo, querido, eu estou tranquilo. Seja você o agente de mudança. Certo? Né? Você aprende, você aplica, você faz e aí você mostra para os outros. Para mostrar para os outros é assim, se você vai mostrar para um amigo seu, trabalha com você, mesmo nível que você tem na hierarquia, você mostra algo que é bom para ele. Eu já acabei de falar aqui, Helder, se você fizer testes, você, meu, vai poder para casa mais cedo. É muito bom para você. Se quer mostrar algo para a hierarquia, mostre algo que é bom para a empresa. chefe, eu fiz uma análise aqui do meu código, certo? E eu faço testes e o resto do pessoal não faz. Porque eu faço testes, eu tenho 10 vezes menos bugs em produção do que o resto do pessoal. Eu fiz um cálculozinho rápido, cada minuto que o meu software de produção fica fora do ar, a gente perde 1 milhão de reais. Certo? Então, se a gente investisse a grana em todo mundo fazer testes, a gente economizaria 10 milhões de reais por mês. testes de distribuição custo para a sua ação ácida. Certo? Então, assim que a gente faz. Beleza, galera? Ó, queria agradecer a todos vocês que já recebeu um e-mail meu. Se você quiser, é verdade, só da suma, Se você quiser trabalhar na suma, manda um e-mail. Certo? Mas, além disso, se você está interessado em aprofundar um pouco mais na sua carreira, melhorar a sua carreira, me manda um e-mail dizendo que você quer fazer isso, a gente pode conversar. Tá bom? E quem não recebeu o e-mail? Se você preenchiu aqui, você recebeu o e-mail. Ah, é? É. Você recebeu o livro. Se você não recebeu o livro, você não recebeu o e-mail. Certo? Então, você coloca o seu e-mail. Então, você volta lá na página e coloca o seu e-mail certo. Porque você falou assim, vou colocar um e-mail qualquer aqui, só para não falar com o e-mail. Tá certo? Mas, um e-mail vai no seu e-mail. Tá bom? Galera, muitíssimo obrigado. Valeu. Não consegui fazer no horário, né? Obviamente. Tá certo? Bem, pessoal, eu respondi mais perguntas que eu queria, né? Você foi, o Eduardo falou assim, pode fazer perguntas. Pessoal, eu queria agradecer ao pessoal da...